Tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe aqui para vocês um amigão meu, um advogado, uma das pessoas que se tornou pioneira nessa área de desenvolvimento, de pesquisa, como professor, inclusive. Vou trazer ele aqui para vocês para vocês conversarem com ele. Esse assunto hoje é o que está fervendo dentro do âmbito jurídico de muitas empresas, muitos escritórios, muitos profissionais. Mas, doutor Hélio, se apresenta para as pessoas. Vamos conversar um pouquinho sobre a LGPD. Fala, Dani. Tudo bem? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Ficou honrado em poder falar um pouco aqui no teu canal, no YouTube. A gente vê que você está bombando, principalmente na área do direito internacional. A gente marcou esse bate-papo que já há algum tempo não estava dando certo e agora acabou dando certo. Enfim, para quem não me conhece ainda, meu nome é Hélio. Eu sou advogado aqui em São Paulo. Uma das áreas de atuação do escritório que a gente tem feito de forma bastante enfática é na área do direito e do esporte eletrônico. É algo que há alguns anos não era nem cogitado e as pessoas nem conheciam. Mas hoje o negócio está fervendo e, como o Daniel disse, eu comecei trabalhando um pouquinho, escrevendo textos, divulgando um pouco sobre esse trabalho que eu fazia. E só há cinco anos atrás, seis anos atrás... Hoje nem se falava em LGPD. As pessoas nem imaginavam, nem imaginavam em LGPD e muito menos os esportes eletrônicos. Mas a LGPD, o Código de Defesa do Consumidor já trazia a Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma meio intrínseca, falando da proteção de dados dos consumidores. E, hoje em dia, isso acabou se tornando uma realidade. Então, é inevitável a gente não conversar sobre isso, não falar sobre isso, né? Vamos lá. Eu acho que... Deixa eu... Vou dividindo um pouco aqui, porque a grande maioria das pessoas que são inscritas no canal, elas não são advogadas. Apesar de ter muitos advogados aqui no canal, muitos mesmo, mas a grande maioria não é. Então, vamos explicar um pouquinho como funciona, o que é, qual é o sentido, né? Primeiro, vamos explicar o que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E vamos explicar também o que é um esporte eletrônico. Porque eu, quando eu ouvi esse termo na primeira vez, eu não tinha ideia do que era. Eu não tinha ideia da seriedade com que isso é levado, né? A premiação é premiação, muitas vezes, altíssima. Então, eu gostaria que a gente falasse sobre isso. Tem empresários, é tudo, é uma estrutura muito bem feita. Vamos lá, explica pra gente o que é. Primeiro, o que é a LGPD, pras pessoas entenderem. Quem não é do direito vai entender um pouco melhor. Vai entender, inclusive, como isso pode impactar na vida delas, no dia a dia delas. Porque não quer dizer que ela só sirva para a questão do esporte eletrônico ou de qualquer outro tipo de área profissional. Ela serve pra todo mundo. E o que seria realmente essa área sua de especialidade, que é o esporte eletrônico. Vamos lá. Legal. Tudo isso está dentro de um contexto do direito digital. É verdade. Direito digital nada mais é do que uma correlação entre o direito e a tecnologia da informação. Era inevitável o direito não entrar na tecnologia da informação, especialmente nas últimas décadas. E os estudos vieram sendo aí feitos, etc. O nosso legislador começou a entender que era muito importante proteger dados dos consumidores, dados dos usuários na internet. Porque, antigamente, você colocava o seu dado num website e não sabia pra onde ia. Se ia lá pra quem desenvolveu o site, se ia pra uma nuvem. E as pessoas usavam os seus dados como se fosse um cheque em branco. Então, se os dados transitavam por aí, tinha um valor comercial, valor de informação. Aqui no Brasil, hoje em dia, era, né? Agora isso vai melhorar um pouco. Mas você ia até uma farmácia, aqui na esquina, comprar um remédio, uma aspirina, porque você estava com dor de cabeça, se cadastrava no seu CPF. Porque aí eles atrelavam o seu CPF à aspirina, o produto que você comprava, e disso se parte do pressuposto que você tenha algum problema, sei lá, de dor de cabeça com certa frequência. Isso, eles compartilham dados, informações com planos de saúde. Enfim, eles sabem mais do que a gente mesmo sobre a nossa saúde. Isso é uma frequência das suas compras nas farmácias. Então, a LGPD, ela tem uma dessas funções, que é fazer com que o consumidor saiba pra onde é que vão os dados dele. A ideia é empoderar o usuário, fazer com que o usuário entenda pra onde vão, o que vão ser feitos com os dados, e a pedido do usuário, isso deve ser cancelado, ou o dado deve ser descartado. A LGPD hoje, ela veio pra obrigar todo mundo, tanto os pequenos empreendedores, como os médios empreendedores, os grandes empreendedores, não só nas relações na internet, mas até mesmo os dados que são feitos aqui no escritório de advocacia. Você tem uma agenda telefônica ali, física, são dados, são informações que devem ser protegidas. Se você escaneia, coloca isso numa planilha, se você coloca isso no computador, são dados que também devem ser preservados e devem ser estabelecidas ali em uma política no relacionamento entre a gente e o cliente. E dado a gente fala só em nome, CPF, RG, mas não é só isso. Tem muito mais coisa. Tem os dados sensíveis, imagens são dados. Agora, um tempo atrás, a CPTM aqui em São Paulo, companhia de trens metropolitanos, sofreu uma ação judicial porque filmava muitos usuários entrando e saindo de trens, modificaram a posição da câmera, colocaram na cara dos usuários quando eles entravam nos trens e teve gente que reclamou, entraram com a ação e a CPTM, na verdade, foi obrigada a revelar o que fazia com os dados, o que fazia com essas imagens. Então, a ideia da LGTB é essa, fazer com que nós, usuários, a gente se empodere em relação a quem armazena essas informações. Certo, vamos lá, e deixa eu fazer algumas perguntas para você, porque assim, são perguntas que com certeza as pessoas vão fazer para elas mesmas. E questão de segurança, vamos dizer, eu estou dentro da minha casa, eu tenho oito câmeras externas, tenho mesmo, na minha casa eu tenho 16 câmeras, sendo oito externas e oito internas, internas dentro do meu jardim, não dentro da minha casa, mas as oito externas, elas pegam áreas comuns, que são áreas públicas. O que acontece nesse sentido? Uma empresa, por exemplo, que ela está filmando a calçada, a calçada de frente para o portão, mas a calçada é uma área pública, ela pode ser questionada? Pode, pode ser questionada, sem dúvida. Essa é uma das funções da LGTB. Na verdade, antes da LGTB, a gente tinha só o Código Civil, que falava do direito à imagem, a gente ainda assim podia reclamar, é um direito de personalidade, você saber por que sua imagem está sendo agravada, você pode se opor a isso, mas hoje a LGTB trouxe essa ideia da proteção da imagem na forma de dados. E como é que funciona nesse sentido? Vamos dizer, eu não quero a minha imagem, eu estou passando na frente de uma fábrica, eu não quero, eu vi que tem uma câmera ali que aquela câmera me filmou, eu não quero a minha imagem naquela câmera, e aí? Aí são duas coisas, em primeiro lugar, a gente tem que ter a consciência de que o mundo hoje, ele é filmado, o mundo inteiro tem câmera para todos os lados, a gente está falando aqui num call, a gente não sabe se a nossa imagem está sendo usada, se está sendo gravada para alguma outra finalidade. Ela está, ela vai para o YouTube. É, mas o fato é o seguinte, você não sabe, por exemplo, se algo te incomoda, você, que nem essa questão da companhia metropolitana de trens, mudaram a posição da câmera e começaram a filmar direto a cara dos usuários, isso incomodou, e quando isso incomoda, surge a legitimidade de você questionar, e hoje com base legal, hoje com base na lei, mas como eu disse, hoje o mundo inteiro, ele é gravado... É eletrônico, é? É inevitável, mas o fato é, se isso incomoda o usuário, ele tem hoje o poder, o empoderamento dado pela lei, de questionar isso. Tá, e aí, vamos lá, isso você não acha que pode gerar um determinado estímulo à criminalidade, como por exemplo, no próprio metrô, na CPTM, ele tirou a identificação individual de cada usuário, então quer dizer, se de repente houver um crime ali dentro, fica mais difícil para identificar o criminoso do que dentro daquela forma de identificação individual. Será que isso não pode gerar, sei lá, vão começar os julgados daqui a pouco, né? A gente vai começar a ter jurisprudência em cima disso logo, logo, mas será que isso não acaba dificultando um pouco a questão da segurança pública nesses questionamentos? Uma dúvida que vem agora pra mim aqui. Eu acho que na verdade não, eles não vão deixar de fazer isso, essas gravações, pela insurgência dos usuários. Eles vão continuar gravando, é porque as imagens são singilosas, né? Elas não podem ser divulgadas pra qualquer um. Os dados, de certa forma, eles ficam preservados. O fato é, o usuário, ele vai ter a legitimidade de questionar pra onde que essa imagem vai, em que banco de dados que ela fica, né? Quanto tempo vai ser armazenado? O que que vocês vão fazer com essas imagens? Essa é a ideia da lei. Por que eu não acho que eles vão deixar de fazer? E não deletar a imagem, mas sim saber pra onde vai e se a finalidade daquilo ali é lícita pra que ela possa, efetivamente, estar gravando aquilo. Exato. E um dos princípios basilares da LGPD é o consentimento do usuário. Entendi. Bacana. Vamos lá. É um dos pilares muito importantes. Explica pra gente essa questão do esporte eletrônico. O esporte, que é a sua área. Isso eu queria... Isso é uma coisa muito bacana, tá? Confesso pra você que a primeira vez que eu ouvi esse termo, ou ouvi esse termo, foi com você mesmo, tá? Foi através das suas redes sociais, das suas publicações. Explica um pouco isso pra gente, porque muita gente não tem ideia do que que é e do tamanho que isso se tornou no mundo. Verdade. Olha, isso começou... Eu comecei a estudar sobre isso há uns seis anos atrás. Quando isso começou a surgir? Começou a pipocar, especialmente aí nos Estados Unidos. Estados Unidos, Europa, já tinham aí algumas pessoas que começaram a falar em competição de jogos eletrônicos. E eu estudava, gostava muito, porque aqui no escritório a gente sempre trabalhou com tecnologia. E muitas empresas de tecnologia são empresas de games. Empresas que são publishers, trazem jogos de fora, publicam no Brasil. Enfim, a gente faz aqui no escritório já há dez anos, desde busca e apreensão de dados computacionais na casa de hackers, à apreensão de servidores ilegais que prejudicam os jogos da empresa. Então a gente já faz isso há muito tempo. A gente tem um contato muito próximo com usuários, com hackers, com servidores piratas. Enfim, contas coisas... Deixa eu só fazer uma pausa pra falar uma coisa com você aqui. que essa história que você tá falando, a gente inclusive vinha conversando lá atrás de crimes de internet, crimes eletrônicos, do William. William, meu irmão, se formou comigo. Eu conheço o William há 18 anos de formado, mais 5 de faculdade. 23 anos que eu conheço o William, meu irmãozão, assim, de coração. Sócio do Hélio, um dos sócios do Terras Coelho, que é o escritório no qual o Hélio está se referindo. Agora nós vamos, inclusive, deixar o logo aqui embaixo pras pessoas verem com o contato do Hélio também aí. Então, quando a gente falava isso muito antes dessa questão de esportes, a gente conversou algumas vezes sobre crimes de internet, sobre essa questão de localização de dados, localização de pessoas, rastreamento de pessoas, rastreamento de IPs, judicialmente, legalmente, através da polícia, através de ações da polícia. A gente já falou isso várias vezes lá atrás. Então, essa história sua com a relação com esportes eletrônicos, ela não é de agora. Ela vem de muito tempo atrás que evoluiu de uma situação para outra. É isso? Exatamente, exatamente. Uma questão muito próxima do direito da tecnologia, do direito digital, como eu costumo dizer, é justamente a localização de usuários. Muitos usuários acham que as redes são anônimas e você nunca vai ser encontrado. Só porque você cria um perfil falso lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, eles acham que nunca vão ser encontrados. É um lendo engano, porque isso, de uma forma muito fácil, a gente consegue chegar neles. Então, existe tecnologia profissionais e peritos em achar exatamente onde estava naquele ponto. Exatamente. O IP não deixa brecha. Você pode até usar um proxy, uma outra forma de tentar ocultar isso, mas existem outras formas que a gente faz, pode ser até mais... Que a gente consegue chegar, vai rastreando, né? Eu costumo dizer que o direito à tecnologia é como se fosse uma paleontologia. A paleontologia, para quem não se lembra, é a reconstrução dos fósseis. Você tem, sei lá, um osso de um dinossauro. Você acha que é de um dinossauro. Só que um osso isolado, ele não é nada. Quando você começa a encontrar outras pequenas evidências e você monta aquele fóssil, aí você tem, de fato, uma evidência. Não pequenos vestígios. Um osso isolado aqui, outro ali. Você tem uma evidência. E na internet é a mesma coisa. Você vai capitaneando aí pequenos vestígios, pequenos vestígios, quando você monta uma evidência, você tem como ou incriminar ou imputar uma responsabilidade civil a esse usuário que infringiu aí alguma disposição legal. Então, as pessoas não são totalmente anônimas e nem conseguem se ocultar totalmente na internet. Com certeza. Não é do engano quem acha que hoje isso é possível. Mas vamos voltar lá. E esportes? Então, os esportes eletrônicos foi uma coisa também que o vento levou a gente. Logo no começo, como eu disse, a gente já trabalhava com muitas empresas de games, especialmente as publishers. E a gente passou a ter um contato muito próximo. E as próprias publishers começaram a evoluir, mudavam os jogos, faziam campeonato competitivo. E a gente percebeu que isso foi começando a se profissionalizar. E muita gente começou a se simpatizar com isso, principalmente essa nova geração. Esses meninos de hoje que têm entre 16 anos e 30 anos, essas pessoas já nasceram e evoluíram. Esses meninos de 30 anos? Eu sou um deles, né? 35 anos. Meninos, meninas, enfim. São jovens que nasceram e viveram nessa época. Então, eu percebi que houve essa evolução. E aí, de uma forma assim, talvez... Eu não sei se visionária, porque isso me parecia muito evidente que, em um momento, isso ia crescer em larga escala. Talvez pela proximidade que eu tinha com a matéria, com os games. Enfim, eu percebi que isso, em algum momento, ia se tornar uma verdade. Então, eu comecei a estudar, comecei a escrever sobre isso, comecei a estudar sobre a profissionalização dos jogadores, os pro-players, os cyber-atletas. E quando você começa a fazer uma dimensão dessa relação, não só dos protagonistas do cenário, que são as empresas e os jogadores, mas de toda aquela questão periférica que os jogos eletrônicos trazem, você percebe que é uma grande rede. É uma rede que traz emprego para tudo quanto é lado. Desde o desenvolvedor do game, a publisher, o jogador, né? Enfim, é uma coisa muito grande. Se torna, assim, uma bola de neve, uma avalanche que é praticamente... Não tem como voltar atrás. Eu acho que agora a tendência crescia ainda mais. Em 2021, isso vem evoluindo. As grandes empresas desenvolvedoras, elas estão projetando novas formas e novos modelos de trazer os campeonatos, mas distribuir para os estados. Aqui em São Paulo, é um dos principais estados. Tem as arenas, tem as game houses, os game offices, onde os jogadores ficam nas empresas. E as arenas, que são os equivalentes a estádios de futebol, por exemplo, tem poucos aqui, mas tem alguns que são grandes. E agora a ideia das empresas desenvolvedoras é levar esse mesmo modelo para outros estados. Fazer um estilo de uma franquia. Então, isso vai tornar... Inclusive, eu até já vejo aqui na minha cabeça a lembrança daquela pergunta que o seu inscrito fez lá para você, se caberia um visto para ele, em razão dessa questão de ele ser um atleta esportivo. Caberia? Essa é uma questão que me perguntam muito. Todos os meus seguidores, as pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, me perguntam o tempo inteiro essa questão dos vistos por os Estados Unidos de brasileiros que vão jogar fora. Eu conheço muitos que foram e as perguntas surgiram para mim o tempo inteiro. Acho que é uma ótima oportunidade aqui para você falar um pouco. É, na verdade, caberiam vários. Caberia um visto de atleta, que seria o visto P, se for uma coisa temporária. Nessa questão da franquia que você falou, caberia um visto E2, onde ele faria um investimento nessa possibilidade de franquia de treinamento, centro de treinamento e tudo mais. Ou caberia para o atleta já profissional, com premiação, com reconhecimento, caberia um visto de habilidade. Então, existem várias possibilidades nesse cenário que são exatamente as mesmas possibilidades para um atleta de basquete, ou para um atleta de futebol, ou para um atleta de um jiu-jitsu, por exemplo. Seria exatamente a mesma aplicação, porque são atletas da mesma forma, cada um dentro da sua área do esporte. E essa sim, o esporte eletrônico, é uma realidade atual e é sim uma modalidade de esporte. Exato. E muita gente questiona, tem gente que fala, não é esporte, não tem cabimento, fica sentado na frente do jogador, do computador lá, sei lá, jogando num jogo eletrônico. Tudo bem, mas isso culturalmente se tornou uma verdade. E o xadrez da mesma forma. Antigamente existiam críticas ao xadrez, e ainda existe. Uma pergunta para você. Vamos lá. Nessa época de pandemia, quantos jogadores de futebol aí no Brasil pararam de jogar? Suspenderam jogos, cancelaram jogos. Milhares, milhares. E atleta eletrônico, quantos pararam? Foi o contrário, foi o inverso. Subiu. Isso só subiu, a tendência é continuar. Agora, vamos falar de uma outra forma. Num estádio de futebol, você tem uma série de situações ali. Você tem um investimento no estádio, você tem a manutenção, você tem uma série de coisas. E num atleta eletrônico que está disputando a FIFA? Sabe o que é mais curioso? Porque hoje em dia, eu costumo dizer assim, que no esporte eletrônico, diferente dos esportes tradicionais, presenciais, os jogadores, eles não precisam estar presentes o tempo inteiro dentro de uma arena para jogar ou participar de um campeonato. Tem campeonatos que jogadores brasileiros jogam aí nos Estados Unidos, só que cada um da sua casa, cada um de um estado. Só que eles são um time e eles estão ali jogando da sua própria casa, da sua própria residência. São vinculados, ali é o time deles, uma entidade esportiva que às vezes fornece ali os computadores, os equipamentos necessários para eles jogarem. Mas o fato é que eles fazem isso das suas próprias residências e jogam como se estivessem próximos uns dos outros. Como é que funcionam esses contratos? Os contratos eu fiz no início, dos primeiros textos que eu escrevi, bastante crítica, porque eu percebia que os modelos de contratação dos atletas eram equivocados. A lei esportiva aqui no Brasil fala de uma forma muito clara que o contrato esportivo tem a natureza de trabalho, é como se fosse um trabalho. Então tem que seguir as diretrizes ali, tanto da lei esportiva como da nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Tem algumas características, algumas peculiaridades que, por exemplo, é difícil de a gente trazer do esporte tradicional e aplicar aqui para os esportes eletrônicos. Por exemplo, nos esportes tradicionais, os jogadores, que são atletas de alto rendimento, muitas vezes entram para treinar duas vezes por semana, às vezes três vezes por semana. E aí eles têm alguns outros treinos complementares, condicionamento físico, tem que balancear a alimentação, enfim. Isso não demanda muito tempo deles, o que é diferente dos esportes eletrônicos. Nos esportes eletrônicos, normalmente, os jovens, os jogadores, eles ficam confinados dentro de uma game house, que é uma casa onde eles moram e treinam, ou dentro de uma game office, que é só o escritório deles, mas eles têm horário para cumprir. Eles treinam oito horas, às vezes excedem isso quando está chegando próximo a campeonatos, e a gente percebe que é diferente dos esportes tradicionais. Então, a CLT, nesse sentido, ela se aplica e até de forma diferente do que prevê a lei esportiva, aqui para os atletas eletrônicos, a gente até tem que cogitar em hora extra, quando eles extrapolam aquela jornada básica, de oito horas diária, 44 semanais, e deveria se aplicar ele, sim, às horas extras. Agora, é diferente dos esportes eletrônicos que o TST já decidiu, de uma forma mais pacífica, mais mansa, que não se aplica às horas extras aos jogadores tradicionais, de futebol, por exemplo, que é justamente porque as condições ali do contrato, da contratação, não se adequam ao regime de jornada. Então, esse é um ponto que tem que ser tratado nos contratos. A maioria das empresas, pelo menos as que eu vi até hoje, não fazem nada de uma forma referente ao controle de jornada dos atletas, dos jogadores, e deveriam fazer, porque aqui no meu escritório, praticamente, acho que 80% do cenário que sai, que é demitido e precisa processar a empresa, precisa de alguma assessoria jurídica, vem aqui para o escritório. E eu acabo vendo situações das mais variadas, vejo todos os tipos de contrato que fazem e muitas vezes nem o contrato de trabalho esportivo que as empresas acabam seguindo. Fazem um contrato ou de patrocínio ou um contrato de representação e prevê cláusulas ali, situações totalmente adversas à relação de trabalho esportivo. E essa questão do patrocínio, como é que funciona, por exemplo, num campeonato? Existe um patrocinador que quer patrocinar aquele determinado campeonato, igualzinho o esporte comum? É igualzinho o esporte comum, é igualzinho o esporte comum, o atleta ele pode receber o patrocínio, ele pode ser patrocinado como clube, só não pode ter nenhuma divergência entre os patrocinadores, tem que ser de uma forma convergente, não tem problema. Mas aí os atletas, por exemplo, que são patrocinados, podem ser patrocinados, tem o direito de margem, que é um segundo contrato que se faz, e o contrato esportivo de trabalho. Tem aí dois, três contratos que podem variar na relação que eles mantêm com os times e clubes. E como é que funciona essa questão, como é que está sendo essa questão do crescimento dos esportes eletrônicos, nesses cinco anos que você viu? Vamos tomar como referência 2015 e vamos tomar como referência 2020. Como é que foi esse crescimento dessa área de esportes eletrônicos que você tem visto? É uma análise muito difícil de ser feita, mas eu percebi que houve uma evolução evidente, uma evolução muito boa, mas nem todos os times, nem todos os jogadores acompanharam isso. Teve muito time, muito jogador que cresceu de forma desgovernada, outros tentaram andar na linha, estão no mercado até hoje. O que eu mais vi nesse tempo todo foi empresa dando voo de galinha. A empresa era constituída, desenvolvia ali por seis meses, um ano, a empresa ia falência, os jogadores eram demitidos, não recebiam nada, a empresa entrava numa dívida astronômica e ficava por ali. Isso foi o que eu mais vi nesse tempo todo. Muita gente baleando, caindo, outras levantando e outras se mantiveram íntegras aí e estão até hoje. Isso de acordo com a seriedade Existem empresas de administração de carreira para esses jogadores ou empresários de carreira para esses jogadores como existe para o esporte convencional? Existe, existem alguns que são sérios, mas poucos e existem muitos outros que não são tão sérios e não sabem como apresentar os jogadores. E esse é um dos mercados de trabalho que a gente tem nos esportes eletrônicos que carece absolutamente de profissionais que possam agenciar e levar os atletas atletas bons que no Brasil inteiro de todos os estados do Brasil são revelados aí os meninos jogadores que tem uma habilidade extrema com certos jogos de time de primeira pessoa de RPG enfim e eles precisam de agenciamento e não tem. Quanto ganha um jogador só para eu ter ideia quanto ganha um jogador médio de um esporte eletrônico por exemplo? Depende muito o mínimo que eles ganham é salário mínimo mas na média o que eu tenho visto é entre 2 e 5 mil reais o salário 2 e 5 mil reais o salário tem as outras remunerações como o direito de margem que agregam também a remuneração mas tem jogadores brasileiros que tiram em 10, 20, 30 mil reais no Brasil às vezes são mandados para fora eu vejo que isso devolui vem crescendo ao longo do tempo eu vi uma notícia de um jogador eu acho que ele é ucraniano ele veio para os Estados Unidos ele recebeu uma proposta de 30 mil dólares por mês com patrocínio para para participar de campeonatos durante dois anos por uma agência eu fiquei pensando eu falei 30 mil dólares por mês para você passar o dia jogando videogame por que eu estou mandando meu filho para a escola? é um número considerável a gente vê que é um mercado que movimenta uma quantidade de dinheiro considerável porque para você pagar 30 mil dólares por mês para um jogador de esporte eletrônico meu caro você tem que estar ganhando muito mais do que isso para poder valer a pena aparecer com a tua imagem do lado daquela pessoa e eu vou te falar uma coisa a Riot que é uma desenvolvedora do League of Legends ela desenvolveu agora um modelo um novo modelo que é um modelo de franquias que vai exportar para todos os estados enfim vai dimensionar ainda mais os esportes eletrônicos e esse novo modelo ela elegeu salvo engano 10 empresas 10 times que iam participar oficialmente desses jogos dessas ligas cada time teve que pagar salvo engano 4 milhões de reais nossa cada time cada time eu estava conversando com um colega meu que ele é especialista em marketing e ele estava me explicando a visão do ponto de vista marqueteiro deles ele disse que isso pode ser um castelo de areia porque hoje as empresas vivem a base dos patrocínios vivem a base das imagens então isso tem que encontrar um controle porque senão isso vai se tornar só imagem só patrocínio e na essência do esporte eletrônico isso pode cair de certa forma como já aconteceu com outros esportes como a gente já viu isso acontecer com outros esportes bacana exatamente Hélio para não ficar muito longo esse vídeo porque eu tenho um monte de curiosidade a gente pode até gravar um ou outro fala para mim hoje um atleta qual é o primeiro passo pai de um atleta ou o próprio atleta qual é o primeiro passo que ele deve fazer se ele quiser seguir esse caminho o que ele deve fazer quero seguir essa questão quero me tornar profissional em esportes eletrônicos qual é o primeiro passo investigar muito bem a empresa que ele vai se envolver e a relação contratual em que ele vai trabalhar em relação a empresa eu vejo que a maior parte da preocupação dos pais é saber onde o filho vai morar o que o filho vai ganhar quem vai cuidar do filho porque tem muitos menores de idade envolvidos nisso e às vezes os meninos são colocados em game houses para serem cuidados por outros meninos então os pais tem que tomar uma atenção redobrada eu já atuei em casos muito drásticos inclusive saindo na imprensa inclusive se o público que estiver assistindo tiver interesse pode jogar ali o meu nome na internet que vai encontrar os casos de um jogador inclusive que veio a falecer a questão é toda controvertida há processos judiciais para apurar responsabilidades olha o link para mim eu vou jogar no descritivo do vídeo aqui para as pessoas lerem bacana vou passar os links também mas os pais tem que ter uma preocupação redobrada com isso ter uma atenção aos filhos onde vão morar com que empresa vão trabalhar e os jogadores precisam deixar de ter medo de exigir dos seus empregadores aquilo que lhes é de direito porque eu vejo que muitos jogadores saem sem receber nada nem multa nem cláusula a cláusula que tinha ali contratual prevendo multa em favor da empresa do empregado do jogador nem isso acabou pagando os jogadores eles não exigem então tem que ter uma atenção redobrada também as pessoas ainda enxergam o esporte eletrônico como um jogo de videogame como um jogo de final de semana elas eu não vou receber tudo bem eu estava jogando lá mas não é assim isso hoje é regulamentado por lei é visto mundialmente como uma área de um atleta mesmo é uma área profissional dessa pessoa esse jogador que ganha 30 mil dólares por mês para poder disputar esse campeonato isso é uma profissão para ele 30 mil dólares por mês são 170 mil reais por mês não são muitos profissionais no Brasil que você vê com salário contratado de 170 mil reais por mês isso é um salário de executivo de grande executivo então você vê que isso realmente é profissionalizado é sim umas pessoas seguem carreiras nisso a gente vê jogadores depois que eu comecei a ler um pouco mais os teus artigos eu comecei a dar uma olhada existem jogadores de 30, 40, 45 anos que estão investindo tempo do tempo do dia deles para realmente se profissionalizar e ganhar até um dinheiro extra com essa possibilidade que eles fazem então hoje isso é sim regulamentado isso é sim uma profissão e a gente precisa como profissionais do direito a gente precisa estar antenado para essa possibilidade para essa regulamentação que está acontecendo é uma realidade não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos já é realidade está acontecendo o futuro é agora é hoje é esse momento e eu vejo tem muitos advogados que me seguem porque eu solto no meu Instagram muito conteúdo para eles gratuitos até para direcionar os estudos muita gente me pergunta aonde começar a estudar o que estudar então o pessoal que tiver interesse lá quiser seguir a página pode seguir porque tem bastante conteúdo lá eu só deixo na descrição também bacana Helio obrigado de novo um abração para vocês manda um abraço para o William faz tempo que eu me encontro com ele foi quando eu estive no Brasil no março mas se Deus quiser reabrindo os aeroportos abre os congressos a gente vai ficar um tempo quem sabe a gente até faça os três juntos o congresso que vai ser bacana para caramba legal obrigado obrigado pelo convite mais uma vez obrigado parabéns pelo trabalho vou deixar os contatos do Helio aqui quem tiver curiosidade quiser saber pode conversar com ele abraço meu caro fica com Deus obrigado